Saudações Memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História, este é o canal Memearquia e é um prazer falar com você. O vídeo de hoje tem como título Religião e Ciência no Renascimento, esse é o assunto que discutiremos hoje. Então, certamente você na escola já ouviu falar sobre essa temática, sobre o Renascimento, aquele processo, aquele movimento ligado à modernidade, iniciado ali nos séculos XV e XVI, que marcou diferentes locais na Europa, lembrando principalmente da Itália, mas também na França, na Alemanha, na Inglaterra, e que é colocado como um dos principais marcos do período moderno, aquele período que naquela datação tradicional sucede a era medieval, ali sendo a era moderna de meados do século XV até final do século XVIII. Sobre essa datação da modernidade, recomendo que você assista aqui no canal também o vídeo Modernidade, pode procurar aqui em que eu discuto a modernidade. Então, o Renascimento, nessa datação, nessas localidades, ele foi um movimento cultural, artístico, intelectual, em que alguns personagens, artistas, homens que pesquisavam o mundo, podemos chamar de cientistas, começaram a ter um novo olhar, um olhar diferente sobre o universo, tanto o universo humano quanto o universo natural, principalmente sobre o universo natural, mas também sobre o universo humano, a sociedade, a política, o comportamento humano. Esse novo olhar, ele se baseava numa visão ou numa reinterpretação da herança da Antiguidade, na herança greco-romana, e essa nova interpretação, por sua vez, ela se baseava numa leitura que valorizava o homem. Então, em termos gerais, isso que foi o Renascimento, que se expressou nas artes, na produção do conhecimento, tanto na política, mas também no conhecimento das chamadas ciências naturais, ou da pesquisa da natureza. E, geralmente, quando se pensa no Renascimento, entende-se que foi um momento de ruptura total, profunda e irreconciliável entre a ciência e a religião, ou entre a ciência, a fé, ou entre a ciência e a teologia. Foi um momento em que criou-se um abismo entre essas duas dimensões do conhecimento, a religião, ou a teologia, ou a fé, e a ciência. Entendendo que, quando nós falamos aqui de ciência, nós não estamos falando ainda da ciência dos nossos dias, do século XV e XVI para cá, a ideia de ciência já mudou muito. Nós estamos na era pós-Einstein. Então, a ciência de hoje é bem diferente do que se entendia como ciência naquele momento. Nós estamos chamando aqui de ciência o processo de conhecimento do mundo, de maneira bem geral, e entendido especificamente no Ocidente. E, quando nós falamos de religião, nesse momento do Renascimento, estamos falando de religião cristã, principalmente da religião católica, da Igreja Católica Apostólica Romana, e também, a partir do início do século XVI, das religiões protestantes que estão surgindo, luteranos, calvinistas. Então, é isso que é teologia, é isso que é religião, é isso que é fé, quando se trata de Renascimento, porque o Renascimento é um evento, é um processo, um movimento europeu. Então, quando se fala da relação do Renascimento com a religião, é principalmente da religião católica que nós estamos falando, em relação ou como referência à religião católica, seguida das religiões protestantes. Antes de nós continuarmos, é importante também marcar que essa exposição, ela foi baseada, ou ela é baseada, em dois artigos. O primeiro que eu vou citar, eu vou ler aqui, chamado O Renascimento e as Origens da Ciência Moderna, que é do Abraão Damião, e o segundo artigo, chamado Fundamentos Metafísicos da Ciência Moderna, que é do Felício Mulinari. Para a gente fazer os devidos créditos, do fundamento dessa explanação. Então, fechado esse parêntese de créditos, o Renascimento, ele então, é sempre lembrado, geralmente é lembrado, de uma relação em que ele marca uma ruptura, ou início de uma oposição, entre essa nascente ciência, e a religião, ou a fé, ou a teologia. Mas nessa discussão de hoje, nós perceberemos que não foi bem assim, que se estabeleceu. Não foi esse o significado. Exato. O Renascimento, naquele momento, séculos 15 e 16, ele não estabeleceu uma oposição, entre religião e ciência. Na verdade, ele estabelece, religião e ciência, enquanto dimensões, em campos específicos, em campos autônomos entre si, mas não em pontos que conflitavam necessariamente entre si, o que é bem diferente. Tanto que os homens do Renascimento, os políticos, intelectuais, aqueles que financiavam o Renascimento, artistas do Renascimento, eram homens religiosos, eram homens ligados à fé. Todo mundo era religioso naquele momento. Todo mundo era encharcado da religião católica, e também, logo na medida que o século XVI foi caminhando, alguns também protestantes. Então, nós olhávamos as biografias dos cientistas, artistas do Renascimento, eles eram religiosos, e muitos utilizavam, ou apresentavam, premissas religiosas, ou apresentavam reflexões religiosas nos seus estudos. Então, não houve uma ruptura, ou uma negação da religião, ou uma apresentação da ciência, enquanto uma opositora à religião, nesse momento. O Renascimento, ele não traz essa marca, mas traz uma marcação em que ciência e religião estão em campos autônomos. E os grandes responsáveis por essa autonomia da ciência em relação à religião foram dois pensadores. O mais gostoso dos intelectuais, o Francis Bacon, piada horrível, e o Galileu Galilei, também fonte de várias piadas e vários memes, que eu me recuso a fazer aqui, porque é pior do que a piada anterior. Então, os intelectuais Francis Bacon e Galileu Galilei, que viveram ali entre o século 16 e 17, foram os grandes responsáveis por seus escritos, por suas reflexões, por suas pesquisas, por criarem essa autonomia da ciência em relação ao pensamento religioso. Como é que foi isso? Vamos começar, então, por Francis Bacon. Bacon, ele traz uma ideia de ciência baseada em que a ciência tinha como finalidade o quê? Transformar a natureza para benefício dos seres humanos. Para ele, essa era a função da ciência, transformar a natureza para beneficiar os seres humanos. E qual era o objeto da ciência? Qual era o objeto de estudo da ciência? Os fenômenos naturais. Portanto, o objeto da ciência, ou a preocupação da ciência, não era se quem governava o universo, se alguém governava o universo, com os anjos, ou com o destino da alma, se existe alma, o pecado, nada disso. A preocupação da ciência, segundo Francis Bacon, era estudar a natureza, os fenômenos naturais, com o objetivo de transformar essa natureza para o benefício dos seres humanos. era dominar, sujeitar a natureza para benefício da humanidade, para benefício dos homens. Essa era a ideia. Então, a ciência não tinha preocupação em discutir teologia, em discutir fé. Então, perceba a marcação como a ciência, ou como Francis Bacon, coloca limites, traça limites para a ciência, que é pesquisar ou investigar a natureza para transformá-la em benefício dos seres humanos. Então, essa é a contribuição do Bacon para dar essa autonomia da ciência. A ciência vai até aqui, ou seja, investigar os fenômenos naturais. E o Galileu Galilei? Galileu Galilei, ele também faz essa distinção entre os campos de pensamento, especificamente entre o campo da religião e o campo da ciência. E Galileu Galilei faz isso por meio da especificação do objeto e do método da religião ou da teologia ou da fé e o método e do objeto da ciência. Então, vamos começar pelo objeto. Qual seria o objeto da teologia ou da religião ou da fé? O objeto desse campo, o campo da religião, seria o objeto das verdades religiosas. Então, quem é Deus, os atributos de Deus, como Deus age, o destino da alma, o pecado, a moral, esses são os objetos da religião. É com isso que a religião se preocupa em investigar. e qual seria o objeto da ciência? As verdades naturais, parecido lá com Bacon. Então, o objetivo da ciência, segundo o Galileu Galilei, é investigar a natureza. Tem como objetos fenômenos naturais ou, mais especificamente, encontrar, descobrir as leis da natureza, como a natureza funciona. Percebam a diferença. a ciência preocupada com a natureza e a fé ou a religião ou a teologia com as verdades da própria religião, com Deus, com a moral, com os anjos, com o pecado, com a alma. Essa é a preocupação da religião. E quanto ao método? Para Galileu, a religião, o método da religião, o método da religião é a especulação. O que é a especulação? É um conhecimento que não se baseia na experiência, mas sim na conjectura, em pressupostos, em hipóteses. Ele não vai além da hipótese, o saber especulativo. E na religião, e no caso da religião cristã, que é a religião europeia naquele momento, predominante, baseado nos dogmas, naquilo que os pais da igreja falaram, na tradição da igreja. Então, o método é refletir, contemplar, é um saber contemplativo, pensar, conjecturar, com base nessa tradição, sobre essas verdades religiosas. Esse é o método da religião. Lembrando sempre que quando Galileu está falando de religião, ele está falando de religião cristã. Quando esses renascentistas estão falando de religião é da teologia cristã, não é do Islã. Não, ele está falando da religião cristã. Então, esse é o método da religião, que é o método da especulação. E na ciência, o método é o método da experiência, ou seja, observar os fenômenos. É um pouco mais amplo que isso, mas vamos ficar nesse nível. É o método da observação, o que é a base ainda até hoje do pensamento ou da experiência ou da pesquisa científica. Observar os fenômenos. Então, percebam a diferença. Então, Galileu coloca aí cada dimensão do conhecimento na sua caixinha. A religião preocupada com verdades religiosas, usando o método de pesquisa da especulação, e a ciência preocupada com fenômenos naturais, utilizando a experiência para investigá-la. E segundo Galileu, que profissionalmente, vamos usar esse termo atual para ele, era um homem da ciência, ele entendia que a ciência não poderia ser contaminada pelo saber ou pelo pensamento religioso. O religioso ficava na esfera dele, na dimensão dele, e a ciência no campo dela fazendo o seu trabalho. Não que a religião deveria desaparecer ou ser extinta, mas ela tinha uma outra finalidade e tinha um outro campo de trabalho, um outro campo de desenvolvimento. Então, percebam que é uma sutil diferença. Nesse momento, os renascentistas não têm a defesa do fim da religião ou de que a ciência é uma opositora religião. Não, eles colocam em caixas ou em compartimentos diferentes. E os grandes responsáveis por isso são Francis Bacon e o Galileu Galilei. Quando colocam que ciência e religião têm objetos diferentes e métodos diferentes de trabalho, o que não impede que o cientista seja um religioso, mas principalmente pela perspectiva de Galileu, quando ele vai para a pesquisa, ele precisa não deixar que essa sua visão religiosa contamine essa sua investigação científica. Então, esse é o nascimento do saber científico com base nas reflexões desses homens, do Francis Bacon e do Galileu Galilei. Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Lembre-se que a Memerquia também está no Instagram e no Facebook. Siga meu trabalho por lá também e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.